Fala galerinha, esse é o nosso canal Falando de Flu, saudações tricolores para você que está acompanhando o nosso vídeo. E hoje vamos trazer informações sobre o Júnior de Barranquilha, adversário do Fluminense, na próxima quinta-feira, às 19h, jogo na Polônia. Bom, o Júnior Barranquilha está em terceiro no grupo, somou apenas um ponto, no empate com o Santa Fe na primeira rodada, depois eles perderam para o River Plate na segunda rodada, e na terceira rodada vai enfrentar o Fluminense lá na Colônia. Então qual que é a expectativa do jogo? O time do Júnior Barranquilha normalmente joga no 4-2-3-1, é um time que tem como destaque o Miguel Borra, atacante que jogou no Palmeiras, foi atingido a Libertadores pelo Atlético Nacional um tempo atrás, então isso aí vale ressaltar. Ele tem feito alguns gols no campeonato, então o Fluminense precisa ficar muito atento ao jogo do Miguel Borra. Ele é até um pouco conhecido da defesa tricolor, porque ele já jogou aqui no Brasil, então todos conhecem, ele tem um certo destaque. Outro ponto também importante que a gente precisa ressaltar nesse jogo contra o Júnior Barranquilha, é que se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai a 7 pontos, e fica muito bem encaminhado em uma classificação, porque depois vai jogar dois jogos no Rio, e só sai para pegar o River Plate na última rodada. Agora vamos trazer um pouco de alguns resultados do Júnior Barranquilha nas últimas rodadas. Eles perderam para o River, 2x1, na Argentina, e depois eles jogaram pelo campeonato colombiano, empataram 0x0 para o Santa Fe, e se classificaram para a semifinal do campeonato colombiano. Isso porque na primeira das quartas de final, eles ganharam o Santa Fe de 3x1, seguraram o jogo no 0x0 e conseguiram a classificação. Então, pontos que o Fluminense precisa se preocupar, principalmente com o Borra. Ele é um atacante muito rápido e goleador, vem fazendo bastante gol lá na Colômbia. Outro ponto também que o Fluminense precisa ficar atento, é que o time do Júnior Barranquilha é diferente do time do Santa Fe, não é um time que joga muito com a posse de bola. Eles gostam mais de esperar para sair do contra-ataque em velocidade. Então, o Fluminense pegou o jogo do River, que foi um jogo que o Fluminense esperou um pouco mais, pegou o jogo contra o Santa Fe, que foi um jogo que o Fluminense esperou um pouco mais. Contra o Júnior Barranquilha, a gente não sabe se o Júnior vai esperar o Fluminense atacar, ou se eles vão sair. Então, fica assim, incógnita para a gente ver como será o jogo lá na Colômbia. Se eles vão esperar, vão sair. Os dois jogos que eu vi deles, eles esperaram um pouco mais o adversário e procuraram sair no contra-ataque. Vamos ver como vai ser na próxima quinta-feira. Outro jogador também que tem lá é o Théo Gutierrez, um atacante muito experiente, que pode entrar e causar algum transtorno para a defesa tricolor. Mas o que a gente pode falar? O Fluminense vem vendo a Libertadores, vem conseguindo impor seu jogo com seus pontas rápidos, Luiz Henrique e Kaique. Eu acredito que o Fluminense vai repetir a mesma escalação dos primeiros jogos, vai jogar com o que vem jogando, o Nenê e o Fred junto, embora sempre seja um motivo de preocupação, principalmente pelo sistema de marcação. Acho que a única alteração que o Fluminense vai ter no Arsenal, com certeza, é a troca de Egide por Danilo Barcelona na lateral esquerda, que eu acho que o time tem uma queda significativa, porque o Egide, pelo menos, atacando ele é bom, defensivamente ele não é tão bom, com o Danilo Barcelona, a gente perde tanto o ataque quanto a defesa, porque ele é um jogador que não agrega tanto. Então o Fluminense viaja para a Colômbia segunda-feira à tarde, quase a mesma programação do jogo contra o Santa Fe na semana passada, em busca dos três pontos. Então qual é a atenção que o Fluminense precisa ter? Marcar o Borra, impedir as saídas de velocidade do time do Júnior, e conseguir fazer o seu jogo mais uma vez. Se conseguir impor seu jogo, um jogo tranquilo, com o Martinelli e água ali no meio de campo, buscando o Fred, o Fred está em uma fase muito boa, o Borra está chegando, e ele está fazendo os seus golzinhos, eu acredito que o Fluminense pode ser com um bom resultado da Colômbia. Então deixa aí nos seus comentários, o que você acha, quanto vai ficar o jogo, se o Fluminense vai ganhar, deixa aí nos comentários, quanto você acha que vai ser o jogo lá na Colômbia. Saudações tricolores, muito obrigado por assistir esse vídeo, se você estiver curtindo nosso vídeo, nosso conteúdo, compartilha, deixe seu like, se inscreve aí no canal Falando de Flu, e nos ajude cada vez mais a estar crescendo aí, para os tricolores poderem conhecer o Falando de Flu. Saudações tricolores pessoal, e até a próxima.